Outra questão que nos preocupa é o trabalho escravo. Estou cerca que todos os produtores aqui presentes concordam que essa é uma chaga a ser exterminada de nosso país, inclusive para que a maioria dos bons e sérios produtores não seja discriminada pelos erros de uns poucos. A correção desse crime ganhará força quanto mais precisa for a sua definição. Há que ser extremamente específico e preciso.